Nós temos algumas boas notícias, hoje a primeira paciente nos Estados Unidos, voluntária, testou a vacina, foi a primeira pessoa a fazer uso de uma vacina, em ser humano hoje. Vamos ver como é que se comporta, se a ciência vai conseguir, vacinas não são soluções fáceis, mas são a melhor solução para lidar com o vírus. Nós só teremos paz em relação a esse vírus quando tivermos uma vacina, porque mesmo que tenhamos esse ano, se o vírus continua, o ano que vem, uma região que tenha sido menos afetada, ou no segundo semestre, a gente não sabe como que vai se comportar quando esse vírus entra num local que não tem imunidade. Legenda Adriana Zanotto